Ronaldo, você estuda onde? Colégio Paulo Freire, Lagomar. E você conseguiu essa bolsa? Consegui, consegui. Me conta, como é que você conseguiu? Assim, eu procuro me dedicar o máximo possível nas provas, nos trabalhos. Procuro não faltar aula, por quase motivo nenhum. E o segundo motivo maior foi os professores lá, que são muito bons, todos eles. Há auxiliares também, que ajudam a gente. No meu caso, que eu sou deficiente visual, tem um auxiliar que me ajuda na sala. E ela também divulga um bom trabalho. E todos os professores de português, geografia, matemática, inglês, o nosso colégio lá está bem servido nessa área. Você estava conversando comigo e tu nem esperava, pra ti foi uma surpresa. Não, não, foi como uma surpresa. Só que eu não, assim, até mesmo por causa do INSEJA, a gente achou que essa oportunidade seria mais para os alunos do dia, entendeu? Os menores de idade, né? Então a gente não, eu mesmo não tinha essa, eu não estava estudando com esse objetivo. O objetivo mesmo, o meu era de aprender e tirar notas boas. Mas isso aí me ajudou a ganhar essa bolsa, que pra mim foi muito importante. Qual a importância pra ti, essa bolsa? Essa bolsa, pra mim, ela é muito importante, porque eu preciso de materiais auxiliares, né? Eu uso bengalho, eu uso máquina perca, eu uso rolet, eu uso vários materiais e é tudo caro. E todos eles, quase nenhum eu tenho ainda. Se eu não lago com Android bom, eu também precisaria, eu não tenho ainda. É uma simples régua aqui pra um aluno comum. É um real, pra mim é 19 reais, é 20 reais, entendeu? Então esse dinheiro pra mim, além, foi muito importante, vai ser muito bom, vai ser de uma grande ajuda. Importante esse projeto. Você autoriza a gente usar a sua entrevista na internet? Com certeza.